2, 3, literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você, e dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel ao vivo, O Pistoleiro do Amor, do autor Manuel Dalmeida Filho. Lembrando que hoje, no dia 22 de maio de 2022, nós estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel, e que depois, em outro momento, este vídeo aqui será editado e será postado aqui no canal, de forma individual. Mas hoje, hoje, no dia 22 de maio de 2022, nós estamos aqui gravando este romance ao vivo, beleza? Manuel Dalmeida Filho, O Pistoleiro do Amor. Vamos entrar no cinema da mente de um trovador, na sala da inspiração, numa tela multicor, para assistirmos ao filme Pistoleiro do Amor. Sentados, a luz se apaga, na tela como uma bola, um novo jato de luz tocando no espaço rola, fazendo abrir as cortinas, o drama se desenrola. Aparece uma fazenda em manhã primaveril, o sol vem dourando os montes, céu sem nuvens cor de anil, uma vivenda bonita, das mais ricas do Brasil. Ao redor da casa canta, mavioso roxinol, alegrando a vaqueirama, vendo o clarão do arrebol, festejando com gorjeios o nascimento do sol. A fazenda do major, justo, cordeiro leão, esse nome representa a justiça, a mansidão, a valentia, a coragem, moral e compreensão. Esse dito major era protetor de criminosos, porém homens que matassem em momentos perigosos, defendendo a própria vida, mesmo contra os poderosos. Não gostava de covarde, de ladrão nem pistoleiro, desonrador preguiçoso, não chegavam no terreiro, não protegia ninguém que matasse por dinheiro. Na sua propriedade havia todo respeito, qualquer um que desonrasse era em flagrante desrespeito, ou fugia ou era morto e ninguém lhe dava jeito. O major era louvado pelo seu valor moral, na sua fazenda não, ia um só policial, lá justo, cordeiro era juiz do seu tribunal. Em procura da fazenda, quando um criminoso vinha, perseguido da polícia, botava tudo o que tinha, de forças para chegar nas fronteiras da matinha. Na carreira o criminoso, quando a cancela avistava, dava um grito estou valido, logo uma estaca abraçava, bastava aquilo a polícia, desanimava e voltava. Porém, qualquer assassino na fazenda aparecido, o major ia saber o que havia acontecido, era quando o criminoso seria ou não protegido. Só aquele que matasse, defendendo com razão, a honra, a família, a vida, tinha toda a proteção, caso contrário, o major ia entregá-lo à prisão. Certa feita, um fazendeiro, querendo ser o maior, matou um vizinho seu, pensou levar a melhor, para roubar e depois foi se valer do major. O major, investigando sobre toda a má notícia, agarrou um criminoso numa ocasião propícia, deu uma surra e depois mandou levá-lo à polícia. Outra vez, um certo moço, filho de um rico doutor, seduziu e pôs na rua a filha de um lavrador, depois fugiu acossado, com medo do promotor. Foi à casa do major, parecendo gente boa, contou tudo quanto fez, dizendo à minha pessoa, nunca pôde se casar com uma cabrocha atua. O major disse, está bem, a sua conversa é bela, não viu que era uma cabrocha, porque foi que abusou dela, na minha unha você, casa comigo ou com ela. Vá se casar com a moça, veja logo acerte o passo, porque não fazendo assim, saiba bem o que lhe faço, mandou fazer um pandeiro no meio do seu espinhaço. O rapaz não quis conversa, foi cumprir sua missão, o major justo era assim, não tinha contemplação, com um pistoleiro covarde, desonrador nem ladrão. Entretanto, tinha feito uma promessa de morte, da boca de uma pistola, dependia a sua sorte, no duelo onde seria o vencedor o mais forte. Porque suas quatro filhas, residentes em Matinha, três já estavam casadas, só uma solteira tinha, era Maria da Glória, porém chamada Glorinha. O major, essa filha, amava de tal maneira, que desejava que a moça ficasse sempre solteira, por ser sua secretária, confidente e conselheira. Por isso ele resolveu, como que perdendo a bola, que noivo para Glorinha, ainda sendo mais frajola, teria que disputá-la, num duelo de pistola. Todo mundo achava aquilo, ser uma grande loucura, porém o major dizia, cumprirei a minha jura, quando Glorinha casar, eu vou para a sepultura. Em vista disso, o major todos os dias treinava, uma boca de garrafa com cem metros, não errava, arame a grande distância, com uma bala cortava. Vamos deixar o major no seu duro treinamento, saberemos na sua terra como era o regulamento, e como foi que pagou o seu brutal juramento. Nas matas da sua terra, nenhum morador caçava, nos rios e nos açudes, os peixes ninguém pegava, somente uma vez por ano era quando se pescava. Na quarta-feira maior, na Semana da Paixão, era feita a pescaria, porém com toda atenção, para cumprir o preceito da santa religião. Somente os peixes graúdos, nesse dia eram pescados, e todos os moradores pelo major eram dados, nas águas para crescerem, eram os pequenos jogados. As caças eram demais, o rujuriti, rolanambu, mococo, tiapreá, veado, pacatatu, capivara, porco, espinho, onça, macaco e teju. Quanto a caça na fazenda, tinha em todos os lugares, magotes e mais magotes, nas estradas aos milhares, os passarinhos voando, faziam nuvens nos ares. O major dizia, eu quero ver os animais contentes, na minha terra eu garanto, todos os seres viventes, eu protejo os criminosos, porque não os inocentes. Porém o destino fez, ele mudar o caminho, dominado por Glorinha, vencido pelo carinho, consentiu que a moça fosse visitar o seu padrinho. Estamos ao vivo, direto, direto do canal, imagens do sertão literatura de cordel. Eliseu Batista da Cunha, hoje aqui na cidade, Carla Silva, 14 graus, tá bom hoje, né? Hoje tá bem melhor mesmo. Porém foi em companhia da mãe dona Soledade, muito bem recomendada nos truques da mocidade, para ter todo o cuidado com a filha na cidade. Era a festa do Natal e na casa do padrinho, Glória conheceu um moço, por sinal um bom vizinho, Renato de Souza Lobo, chamado de Renatinho. Renatinho era um atleta, gostava de jogar bola, ligeiro que parecia em cada pé ter uma mola, campeão de tiro ao alvo, era doutor na pistola. Os dois sendo apresentados, deu um calafrio nela e um choque em Renatinho, quando apertou a mão dela, sentiu que nesse momento tinha encontrado a costela. Com risos e conversinhas, começaram a namorar e dentro de poucas horas, conseguiram cimentar um amor desses que só a morte pode acabar. A moça nesse momento esqueceu quem era ela, loucamente apaixonada, amando sem pensar nela e Renatinho também topou a fachada dela. Glorinha foi muito alegre com as filhas do padrinho para a festa do Natal, lá encontrou Renatinho, despreocupadamente que passeava sozinho. Os dois frente a frente foram, os cumprimentos trocados com a ausência das moças, saíram de braços dados, passeando pela festa como velhos namorados. Correram nos carrocés, cada um num cavalinho, ouviram a missa do galo, beberam aluá e vinho. Glorinha era uma boneca nos braços de Renatinho. A notícia do namoro, como uma bomba explodiu, a mãe, dona Soledade, chamou a filha e pediu que lhe dissesse a verdade. Glorinha não lhe mentiu. A mãe disse, minha filha, você já perdeu a bola, pense na jura do velho, desgraça ninguém consola, porque se seu pai souber, passa o moço na pistola. Foi quando Glorinha disse, de fato estava esquecida, vou dizer a Renatinho que me esqueça ou se decida, num duelo de pistola, matar ou perder a vida. Chamou o Renatinho e disse, eu não quero que esse zangue, entre nós tudo acabado, embora que o povo mangue, é melhor que desistamos para que não corra sangue. Meu pai fez uma promessa, jura que não me consola, quem quiser casar comigo, só tendo perdido a bola, terá que me disputar, um na boca da pistola. Quem for enfrentar o velho, pode se chamar defunto, morador eternamente, na cidade do pé junto, é por isso que devemos acabar com esse assunto. Esse cordão é muito bom. E Vônia Moreira, muito boa noite, deixa aí o like, deixa aí o like. Obrigadão, eu não quero este combate, não quero que você corra, não quero que seja morto, nem que ninguém lhe socorra. Por mim, por você, por Deus, não quero que você morra. Renatinho respondeu, é do lado que eu me deito, pode dizer ao seu pai que o negócio será feito, porque pelo seu amor, toda proposta eu aceito. Pode informar ao major, eu não sou um beija-flor, sei defender minha honra, meu caráter, meu valor, serei em sua defesa, o pistoleiro do amor. Glorinha, quando chegou com o semblante amarelo, contou ao pai e pediu que não quisesse o duelo, para que na sua vida tivesse um futuro belo. O velho bem carrancudo disse desistir, porque nunca serei um covarde, seu namorado vai ver, tenho pena desse moço, que vai morrer por você. Até que no prazo certo, seguiram para a matinha, Renato com as testemunhas, o pai como lhe convinha, o juízo escrevão e o padrinho de Glorinha. Os planos foram traçados com toda a diplomacia, pelo rigor dos duelos, do tempo da fidalguia, onde a honra era lavada com o sangue que corria. Um sacerdote também tinha sido convidado para antes da batalha, cada um ser confessado, porque o que batesse a bota estava sacramentado. Glorinha correu chorando, pedindo para o padrinho intervir contra o duelo, para salvar Renatinho da morte, porque seu pai não errava um passarinho. Renatinho respondeu, não tenha medo querida, vou defender o nosso amor, a morte não me intimida, um covarde não merece ter os prazeres da vida. Glorinha disse, um defunto não tem prazer nem conforto, um barco partido ao meio, não pode chegar ao porto, mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Agora foi o major que respondeu satisfeito, gostei de ouvi-lo rapaz, seu argumento é perfeito, tenho pena de matá-lo, porém não tem outro jeito. Renatinho retrucou, tem vez que o valente corre, numa hora decisiva, quando a sorte não só corre, vez por outra numa luta, quem pensa que mata morre. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Assim, na tarde da véspera, os dois foram confessados para o local da batalha, à meia-noite levados, somente pelos padrinhos e o juiz acompanhados. Tudo pronto às cinco horas da manhã aconteceu, a luta onde cada um, o seu dever defendeu, no disparar das pistolas, vamos saber quem morreu. Com todo o rigor da praxe, os dois foram colocados, de costas um para o outro, depois de recomendados, cada um saiu em frente, para os dez passos contados. Quando o juiz gritou, já, rapidamente pararam, virando-se frente a frente, as pistolas dispararam, os padrinhos dos dois lados, com medo os olhos fecharam. Assim que os dois se viraram, que o estampido se ouviu, a pistola do major, ninguém sabe onde caiu. Renato cruzou os braços, olhou o velho e sorriu. O major sofreu um choque, até a alma tremeu, não sabe como a pistola da mão desapareceu. Ficou procurando em roda, sem saber onde perdeu. Ficou rodeando como quem um bofetão levou, dizendo minha pistola, bateu asas e voou. Não sei onde foi cair, ou Satanás carregou. Renato disse, major, isso que lhe aconteceu, foi porque na sua pistola a minha bala bateu. Ela disparou nos ares, voou, desapareceu. Acertei só na pistola, o senhor não foi ferido, a sua vida foi salva, fique certo convencido. Na pistola sou doutor, com diploma conferido. O major disse, porém, o meu tiro não saiu, quando puxei o gatilho, o braço se sacudiu. Tomei um choque na mão, só se a pistola explodiu. Não posso compreender como foi que se deu isso, não feri nem fui ferido. A pistola deu enguiço, sumiu-se da minha mão, como que por um feitiço. Renato disse, meu velho, no momento que acertei, na sua velha pistola, graças a Jesus salvei, a minha vida e a sua, e mais um prêmio ganhei. O senhor ganhou um genro, a luta não foi perdida. Eu ganhei um sogro e mais, uma noiva tão querida, que será de agora em diante, a glória da minha vida. O major disse, está certo, nada mais tenho a dizer. O duelo já foi feito, você conseguiu vencer. Ganhou a mão de Glorinha, sem matar e sem morrer. Glorinha, quando avistou, os dois vivos no terreiro, da fazenda deu um grito. Viva Jesus verdadeiro, que salvou meu pai da morte e me deu um pistoleiro. Realizado um enlace com toda a pompa e rigor, houve três dias de festa no verdadeiro esplendor. Renatinho foi chamado o pistoleiro do amor. Assim, na luta, o major levou o gongo violento, mesmo não sendo ferido. Engoliu o sofrimento, isso pelo seu valor. Deu a filha ao vencedor, acabou o seu juramento. Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui está o acróstico do poeta Manuel Dalmeida Filho. Esse genial poeta, esse poeta extraordinário de literatura de cordel, o Manuel Dalmeida Filho. E aqui o cordel O Pistoleiro do Amor. Um cordel excelente, um cordel muito bom mesmo. Esse cordel.